E aí eu dei uma casa na praia pra minha mãe, ela ficou feliz pra caralho. Aí a gente chegou pra conhecer a casa, não é uma casa ruim. Tem colchão, tem parede. Aí não tem o negócio da porta também, nem vou reclamar que tem a porta, porra. Não tá funcionando o trinco, mas é, tem a porta. A janela não tem, mas é bom que já ventila o negócio da janela, não tem. Aí o piso tem mais negócio de colocar, cimento, azuleiro, que não é, é só tá no barro, mas também nem chove, né? Mas tem um muro, que é um muro desse tamanho, assim, ó. Eu tenho uma raiva de casa de praia, que tem um muro desse tamanho, e aí tem cadeado no portão. Pra que que é um cadeado no portão? Você acha que o ladrão vai chegar e falar, caralho. Caralho, tem um cadeado aqui, viado. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Fala, é um cadeado, não vai dar pra roubar a sua casa, puta. É pra um ladrão anão, eles tão esperando que o Márcio vai roubar a casa? É o Márcio que vai roubar? Não, mas eu tô feliz que minha mãe ganhou uma casa na praia. Ela falou, aonde? Eu falei, é, Santa Catarina. Ela falou, nossa, Praia do Rosa? Eu falei, não. Falou, Jurerê? Eu falei, um pouquinho mais atrás. Falou, Balneário? Eu falei, tá errando pra caralho, hein? Falei, Itapuá. Ela falou, Itapu o quê? Foi, Itapuá. É, você não tá mexendo com droga mesmo, né, Afonso? Senão era Jurerê. Mas ela ficou feliz e ela veio falar pra mim. Falou, não, casa na praia, né? Falei, é, perto? Perto. É ruim, né? Falei, ruim por quê, mãe? Falei, aí vai se dar um tssulame. Falei, o quê? Ela falou, um tssulame. Falei, o que é tssulame? Aquela onda americana, né, Afonso? Senhoras e senhores! Eu queria dizer, na primeira vez, que eu broxei. Eu juro que eu achei que eu tive meu pau...